Vamos ver como é que estão as nossas abelhinhas. Vou fazer aqui um vídeo de mais um dos nossos mega jardins. Temos também flores auxiliares, não leva químicos há bastante tempo. A colza está num amarelo resplandecente, conseguimos ver as abelhas de flor em flor, é fácil vê-las passar. Abraço malta, no meio de um baita de um jardim. Isto é lindo de se ver e acabámos o dia do rosmaninho e íamos ver os núcleos da colza. Assim andamos, siga o trabalho que este é domingo, mas não é domingo para todos. Abraço malta.